No ano passado, as bandas UDF ganharam um espaço para mostrar a sua música, o quadro Brasília Independente na Agenda Cultural. Um concurso no site G1 da Globo escolheu a melhor, o prêmio para a mais votada, um clipe de presente. A grande vencedora foi a banda de reggae do Buará, Levitas Reggae, e hoje eles estão aqui para receber o clipe oficialmente. Parabéns, meninos, finalmente chegou a hora. Estão super ansiosos, então estou entregando aqui o clipe para vocês. Muito obrigado. Foi ótimo fazer esse clipe, Antônio. Para a gente foi uma experiência muito legal. O que valorizou a gente daqui, né gente? Desde a ideia, roteiro, não é isso? O pessoal que participa. Fala um pouquinho, Décio. A gente quer realmente, o sentimento hoje é de agradecer, que é o nome do nosso CD, até que a gente vai lançar a gratidão, e é o que a gente está sentindo aqui. Agradecer mesmo toda a produção, a Márcia, todo mundo que se envolveu, é, roteiro, direção, o Josué está aqui, valeu mesmo, obrigado. Vamos ver logo um trechinho, vamos? Vamos ver o trechinho do clipe, para as pessoas verem também. Vamos ver, vamos ver. Eu não quero falar das coisas que eles não querem ouvir, por isso que eu estou aqui. Eu quero lembrar que eles querem nos fazer esquecer, que é para isso que eu quero viver. Eles não falam mal, falam da periferia, não falam de fome, não lembram que tem muita gente sem ver horizontes, não falam dos seus interesses, da sua história, e na verdade também querem apagar sua memória. Lavagem cerebral, já assisto o jornal, percebo que suas notícias só nos fazem mal. Eu gostei de ver os cenários da capital, eu gosto dessa cidade e gente daqui também, não é isso? E como eles são do Guará, aquelas pessoas que aparecem ali, os figurantes, são lá do Guará. A gente quis mesmo gravar no Guará, porque para a gente é uma honra, como tudo nasceu lá no Guará assim, então a gente quis mostrar isso mesmo, nossa identidade. Bacana, vamos mostrando umas imagens de make-off e a gente tem, né? Você vai colocar aqui para a gente, umas imagens para a gente. Eu queria saber agora, Márcia, tem aqui o termo de sessão que a Globo está passando para eles oficialmente, o documento aqui assinado pela Globo, o Tiago vai assinar. Os próximos passos de vocês agora, quais são, quer dizer, vocês vão colocar esse clipe na internet e o que vocês pretendem agora? A gente divulgou durante vários dias no Facebook que sairia o clipe e gente de todo lugar está falando, gente, eu quero ver esse clipe, mas por enquanto só aqui, né? Mas agora a gente vai colocar na internet. Nós já estamos colocando no nosso site, acabando o jornal, no g1.com.br, as pessoas já podem assistir o clipe na íntegra e foi muito divertido fazer esse clipe com vocês. Eu quero agradecer muito as pessoas aqui da Globo, porque os nossos cinegrafistas, Antônio, são cineastas. São, é, as nós caro-lidas. Então, o roteiro foi feito por um cinegrafista daqui também, o Luiz Espanha, o Marco Silva que dirigiu, o Guilherme Timote e toda a equipe da Globo que se envolveu, a fábrica de teatro que foi nossa parceira. Então, assim, foi um trabalho muito bacana. Parabéns, meninos, obrigado por essa oportunidade que a gente fez. E vamos todo mundo ver no G1, gente, vai estar no nosso site lá o clipe, entrem todos no G1. No Facebook, no YouTube também. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigada.